Questão de número 34 aqui desse livro. Em uma pesquisa sobre infecção hospitalar, foram examinados 200 estetoscópios de diferentes hospitais. O resultado da pesquisa revelou que, primeiro, todos os estetoscópios estavam contaminados. Segundo, em cada um deles havia um único tipo de bactéria. Terceiro, ao todo foram detectados 17 tipos distintos de bactérias nesses 200 estetoscópios examinados. Quarto, os estetoscópios recolhidos do primeiro hospital estavam contaminados só e exclusivamente por 5 dentre os 17 tipos de bactérias. Quinto, depois do exame de 187 estetoscópios, verificou-se que todos os 17 tipos de bactérias apareceram em igual número de vezes. Sexto, entre os 13 estetoscópios restantes, observou-se a presença de 13 tipos diferentes de bactérias, dentre os 17 tipos encontrados na pesquisa. A análise dos resultados desta pesquisa permite afirmar que a quantidade mínima de estetoscópios contaminados no primeiro hospital é... Nesse livro, há indicação aqui que o item B é o correto, 55, mas está errado. Na minha opinião, o item certo é o C, 56, e eu conferi no site da UERJ. Eu vou justificar por que o C é o correto. Está aqui a questão extraída da prova original e a gente vai apresentar aqui uma resolução. O que a gente tem inicialmente? A gente tem 200 estetoscópios, todos eles contaminados, cada um só está contaminado com um tipo de bactéria. Ao todo, foram detectados 17 tipos distintos de bactérias. Os estetoscópios recolhidos do primeiro hospital estavam contaminados só e exclusivamente por 5 dentre os 17 tipos de bactérias. Isso significa que tem 5 tipos de bactérias especiais que só aparecem no primeiro hospital. E nesse primeiro hospital só tem esses 5 tipos de bactérias. Então, se um estetoscópio tem um desses 5 tipos especiais, ele pertence ao primeiro hospital e vice-versa. Se ele pertence ao primeiro hospital, ele tem um dos 5 tipos de bactérias. 5. Depois do exame de 187 estetoscópios, verificou-se que todos os 17 tipos de bactérias apareceram em igual número de vezes. A gente começa por aí. Pela condição 5, temos 187 estetoscópios divididos em 17 tipos de bactérias. Cada tipo de bactéria vai ter, então, 11 estetoscópios. Então, na condição 5 a gente percebe que existem 187 estetoscópios. Cada um tem um tipo de bactéria, né? Só que dividindo, separando em 17 grupos, porque cada bactéria corresponde a um grupo, todos eles têm a mesma quantidade de elementos. Foi o que é dito aqui. 17 grupos de bactérias apareceram em igual número de vezes. Então, 11 estetoscópios com bactéria tipo 1, 11 com bactéria tipo 2, 11 com bactéria tipo 3, até 11 estetoscópios com bactéria tipo 17. São 17 tipos. Então, a gente entende isso aqui. Só que tem 5 tipos especiais dentre esses 17 que só aparecem no primeiro hospital. Então, pela condição 4, temos que, pelo menos, 5 vezes 11 estetoscópios estão ali no primeiro hospital. Por quê? Porque aqui, os 5 tipos especiais estão entre esses 17. Como cada tipo aqui tem 11 estetoscópios, temos 55 no primeiro hospital. Mas só que ainda tem 13 estetoscópios restantes. E esses 13 aqui, pode ter alguns deles que pertencem ao primeiro hospital. Você ainda não sabe. Será que eles têm quantos no mínimo, quantos no máximo? Dos 13 restantes, no máximo, tem 5 lá entre eles que pertencem ao primeiro hospital. Porque desses 13, todos eles têm tipo de bactéria diferente. Todos eles. Então, no máximo, tem 5 deles que pertencem ao primeiro hospital. No máximo, tem 60 estetoscópios no primeiro hospital. Mas ele não está perguntando o máximo, ele está perguntando o mínimo. Aí é só você raciocinar um pouquinho. Na condição 6, restam 13 estetoscópios com bactérias diferentes, distintas. Como só existem 17 tipos de bactérias, pelo menos um desses 13 estetoscópios restantes deve ter um tipo de bactéria exclusiva do primeiro hospital. Pensa um pouco. Está lá. Tem 17 tipos de bactérias, não tem? E aqui, restaram 13 estetoscópios com bactérias diferentes. Então, a diferença, 17 menos 13, é 4, né? Mas, no primeiro hospital, você tem 5 tipos de bactéria. Então, obrigatoriamente, um dos 13 estetoscópios aqui tem que ter, pelo menos um, né? Tem que ter uma bactéria específica do primeiro hospital. É por isso que o número mínimo é de 56 estetoscópios contaminados do primeiro hospital. Então, o gabarito correto é C56, conferido pelo site da UERJ. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para a prova da UERJ e um link para o gabarito da UERJ. O gabarito é C56. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau! Tchau!